Vai, ou 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 vai Oi rapaz, isso é live Bom galera, no vídeo de hoje é sobre um assunto que eu ia falar E eu sou muito experto nesse assunto Sim, eu já arrependi várias vezes e várias e várias Meu assistente continua insistindo Tenho certeza que você aí já passou Se você não passou ainda, você vai passar É sobre crush galera, mas primeiramente o que é crush Matheus? Crush nada mais, nada menos quando você tem aquela girl, aquele boy Ou enfim, quando você tem aquela pessoa que você tem aquela leve atração, sabe? Que pode se tornar um amor platônico com o tempo Aquela pessoa que você, meu, admira tudo nela Você admira, tipo, o cabelo dela, você admira os olhos dela Você admira o sorriso, nossa, sorriso Mas enfim, você acaba admirando tudo nela pra você, é bom Até os defeitos dela E automaticamente galera, você acaba criando expectativas com isso, com essa pessoa Você já pensa, dois filhos, um cachorro, um papagaio, uma capivara, um rinoceronte Um jacaré, um cavalo e um oito rinco pra fechar Assim, tudo junto assim pra ficar bem romântico, sabe? Não, não sabe, mas Ok E é claro, não pode faltar, né? Aquele filme bom É, Mazzaropi de preferência, assim Mazzaropi que é muito espetacular Se você não assistiu ainda, velho Mano Tchau Você cria expectativas e a pessoa tá com outras intenções Tipo, amizade Você entra na friendzone, tá ligado? Praticamente Você entra na friendzone Mas o que é friendzone? Friendzone é quando você tá afim da pessoa e ela só comente que é a sua amizade Nossa, eu quero dar umas pegas em você Quê? Mas nós somos BFs, nós somos melhores amigos Hoje é mais ou menos assim Você pensa quando vocês vão se ver Quando vocês vão dar umas pegas loucos, tá ligado? Enquanto a pessoa tá pensando somente na roupa que ela vai usar Como ela vai pra festa Com as amigas dela Ou os amigos Vice-versa A parte mais engraçada de tudo isso Porque, particularmente, eu acho engraçado tudo isso É o final Quando você já chorou pela pessoa Você já se cortou Que eu sei que você se corta em pleno 2015, sim Você se corta É, eu sei Desculpa Desculpa E quando você finalmente chega na fase boa Aê, aê, vamos pros festeiros Vamos fritar Vamos fritar Mano, você descobre mil e uma coisas daquela pessoa Tá ligado? Você vê que a pessoa não é simplesmente nada do que você imaginava Tipo, você cria Você mesmo cria uma falsa Não sei Uma falsa coisa Uma ilusão Você acaba criando Da pessoa achando que ela é uma coisa E ela é totalmente diferente daquilo Fora que também ela pode ser rodada Mais rodada que parada de micro-ondas, velho Assim É foda Hoje em dia Se você não ficar ligeiro Mano, você descobre até que a pessoa já pegou até seu cachorro É Ela pegou seu cachorro Enfim, é, nos dias de hoje tá complicado realmente Mas também Você acaba descobrindo que a pessoa não é nada do que você imaginava Mano, pra você Ela era A pessoa E depois de tudo isso Essa falsa ilusão de ótica Que eu não sei o que é Que acontece com isso Você, mano Tá pouco se lixando pra pessoa Você vê que ela não é nada do que você esperava E você fica decepcionado Sim Suas expectativas caem lá pra baixo Mas você tá feliz Porque você não tá mais naquela Naquele amor platônico, tá ligado? Você não faz parte disso Então você acaba ficando feliz E um pouco triste Porque as suas expectativas caem lá pra baixo Porque você achou que a pessoa Era uma coisa E ela é totalmente diferente Desculpa falar isso Mas falei E que véi Quando você vê a pessoa assim Pelo Instagram, tá ligado? Você acha a pessoa Uma maravilha, mano Uma maravilha Pelas redes sociais Ela é uma maravilha Uma deusa, maravilhosa E... Mano, linda Pelas fotos Pelas fotos Observe Pelas fotos Pelas fotos Fazendo umas fotos, tá ligado? Uma paga Tô na página Não sei o que e tal Chega pessoalmente, velho Mano do céu Mano A mina é um dragão, véi A pessoa é um dragão Não, cara A pessoa é um dragão Fuja, louco Fuja Porém, também a gente não pode esquecer Das coisas boas De ter um crush Sim Você pode ter a sorte De achar um crush da hora Ter uma queda pela pessoa Você... Mano, tem a vontade, tá ligado? Mas você acaba ficando na sua Sim, você acaba ficando na sua Pra não causar intriga Ou acabar acontecendo isso Que eu falei no vídeo Mano, acaba dando certo, tá ligado? Porque a pessoa também tem aquelas mesmas intenções que você Te dá uns pega Te dá uns bicho Fazer um papapapá Tá ligado? Dá uma pimbada Dá uma pimbada, mano Não, é sério Você acaba te conhecendo a pessoa Aí vocês ficam, tá ligado? Aí passa um tempo Vocês ficam de novo Passa outro tempo Vocês ficam de novo Até namorar Começa a namorar Aquela maravilha toda Tem as brigas e tudo mais Porém, vocês estão felizes Tá ligado? Isso é o que importa pra vocês no momento Porém, vai passando o tempo e tal Vocês noibam, tá ligado? Você casa com a pessoa Começa e fica Uma droga, né? Começa Porque pelo menos Mano, onde eu vejo aí, mano É muito casal Mas enfim Você supera e continua Você fica velhinho lá, tá ligado? Só o pó da gaita junto Juntos lá Tudo mais e tal Até aconteceu uma coisinha Um dos dois falece, tá ligado? Dos velhinhos E mano, acabou Mas no mesmo dia do velório O que sobrou ali, mano Já tá pulando eles no cachorro Vem! Eu vou pra ousadia Eu vou pra cachorrada O que? O que? Hoje eu quero trair A minha namorada Eu tô cansado Enfim, galera Esse é o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Então se você gostou Já sabe, mano Deixa o like aí embaixo Demorou Se você tem um crush Se você já passou por algum caso Comenta aí embaixo Pra mim saber também E ver que eu vou Recomentar também Vou responder vocês A gente já Faz um bate-papo aí embaixo Sei lá E enfim Se você não é inscrito no canal Você já sabe, né? Se inscreve aí Pra sempre estar acompanhando os vídeos Toda vez que eu postar um vídeo Vai aparecer pra você No seu feed do YouTube E tudo mais E pra você ficar mais atualizado ainda, velho Minhas redes sociais vão todas Estão na descrição Demorou? Então segue lá no Twitter Vai no Facebook Minha edição também Vai no Instagram Lá pra... É nóis, mano Tá ligado? Snap também Tá aí também Tudo aí E galera Vocês viram que eu demorei um pouco Pra postar vídeos Então eu já peço desculpas Do furo do meu coração Desculpa Desculpa Pelo amor de Deus Me desculpa Me desculpa Eu demorei pra postar vídeos Por algumas coisas aí Tava um pouco corrido essa semana Mas eu postei esse E provavelmente Eu vou tentar postar outra essa semana Pra recompensar O da semana passada Demorou? Então fica atento no canal aí Demorou? Então galera Esse é o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Até mais Falou Você tem que saber